Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vocês para o projeto de operacionais da vi deo. Acho que as portanto a gente clouze a nossa porta. O motor é clouza. É isso que temos existe a remoto. O motor é deimente. O motor é usando a direção, e o motor é pelo deo, Aboundar que vamos usar em freio e rato. Então, o motor é hoje, a porta taminha a gente clou, está começando a abrir. Como vocês podem ver, a gate está começando a abrir. A gate está começando a 30 metros para operar. Eu posso operar 30 metros para 30 metros. Você pode operar 30 metros para o botão. Então, a gate está começando. A gate está começando. Como vocês podem ver, eu vou ver aqui. Aqui está o botão. Ele está em total. A gate está começando a abrir. Como vocês estão vendo. Normalmente, o chineses do ter também. Ele está em geralmente. Ele está em total. Ele está em total. Mas, o trabalho está em total. Ele está em total. Então, a gate está em total. Como eu também estou em total. Eu também estou em total. para operar. Ele está em total. Ele está em total. Ele está em total. Ele está em total. you tube-se doала. Então,eldana. Como eu também estarei. Para extrair. No lugar. Ele está em meat. Aqui está. Ele está em total. eu vou deixar em um pouquinho mais que eu vou deixar o caminho para entrar para que ele, que ele se chama de pedelinho, e ele é totalmente que ele ele derrota o time de abril, ele vai sair de meio, esse é que ele vai ser a falta para que ele não se enche, para que ele não se enche o pedelinho, ele vai ser assim que tem que ele vai sair de dentro, então você ficará em um pedelinho, então você irá ativar para ter para que ele queira, ele vai sair de dentro, ele vai abrir, ele vai para que ele se acolher, como eu sempre, ele vai presser, agora eu presser, ele vai ficar um pedelinho que ele vai sair de meio o que é human being que ela já chegou e o que ela já tinha automaticamente 5 secondes depois que ela se deixou agora tá isso é amárie que é hoje a día com oitic gear Então se 많a vídeos para ver a mais para ver mais isso é que é você tchau e Obrigado 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 Obrigado